E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre o novo episódio de Invincible, série baseada no quadrinho do mesmo nome, escrito por Robert Kirkman, que é o mesmo autor de The Walking Dead. Invincible é uma nova série que estreou semana passada no Amazon Prime Video. Eu já falei aqui no canal sobre os três primeiros episódios sensacionais, já digo pra vocês. E no vídeo de hoje vou falar sobre o quarto episódio que estreou essa manhã. Lembrando que essa temporada será composta de oito episódios que vão estreando aí toda sexta-feira, tá certo? É claro que esse vídeo aqui vai ter spoilers, então se você não assistiu Invincible, por favor, retire-se imediatamente aqui do canal com a promessa de voltar assim que tiver assistido, tá certo? Porque o papo aqui vai ser muito bacana. Já deixa também o teu joinha e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E vamos lá! Invincible, esse quarto episódio sobre o que falou. Eu acho que o principal objetivo desse quarto episódio era aprofundar dois temas. Primeiro, como é que o Omni-Man se sente em relação à Terra e aos terráqueos? Como é a relação dele com o planeta? Será que ele se importa realmente com o planeta? E o segundo objetivo, eu acho, que era mostrar que o governo está ciente do que o Omni-Man fez. Mas bem, vamos por partes. Primeiro falando do Omni-Man. Por que eu acho que esse episódio fala sobre a relação dele com a Terra? Porque ele sai de férias com a sua esposa, a mãe do Mark, e os dois vão para Roma. Não sei se é Roma, na verdade é Itália. Eles vão para a Itália em algum lugar. E eles estão lá conversando, tirando férias e tudo. Quando aparece uma porra de um dragãozão e começa a destruir os prédios, comer as pessoas e tudo. E a esposa do Omni-Man, cujo nome não me recordo agora, ela fica desesperada falando Pô, vai lá ajudar! Aí ele fala assim, não, tô de férias. Deixa o Cecil, que é o chefão lá do... Que faz parte lá do Pentágono, né? Deixa ele se virar, ele vai dar um jeito e tudo. Ou seja, diferente do Superman, que é um ser bondoso, hiper-virtuoso, que só quer ver a humanidade bem, não quer ver ninguém se machucar. Ele não tá nem aí. Mesmo sendo o guardião da Terra, mesmo sendo o seu protetor, ele não parece muito incomodado com o fato de um dragão estar comendo pessoas a 500 metros de distância. Então, isso mostra um pouco como é que ele se sente em relação ao nosso planeta. Ele parece não se importar muito. Além disso, tem um momento, logo no começo do episódio, em que ele tá treinando o Mark. E ele parece um pouco... Não diria frustrado, mas ele gostaria que as coisas andassem um pouco mais rápido, né? Eu não sei por que ele sente essa pressa. Isso a gente percebe desde o início da série. Essa pressa em ver o Mark desenvolvendo seus poderes e ficando bom utilizando eles, né? Eu não sei. Aí tem a ver um pouco com as intenções. Quais são as reais intenções do Miniman? E isso a gente ainda não sabe, né? Algo que é mostrado nesse quarto episódio é que o Darkblood, que é aquele personagem que parece o Hellboy, né? Todo vermelho, que parece ver do inferno e tudo. Ele parece agora ter certeza que foi o Miniman que assassinou os guardiões globais. Ele parece agora que chegou à conclusão de que o Miniman fez isso. Inclusive, confronta o personagem nesse episódio. E o que acontece? Essa parte daí é bem interessante. Ele é exorcizado pelo pessoal lá do governo, né? Capitaneado pelo Cecil. Ou seja, eles sabem que o Miniman fez o que fez, mas estão fingindo não saber pra tentar entender as suas razões, né? Pra tentar pegar um pouco mais de informação. Então eles falaram pro Darkblood, ó bicho, deixa isso pra lá, deixa que a gente toque o barco aqui. E como o Darkblood tava, por conta própria, investigando o caso, então eles foram lá e exorcizaram o bichão pra que ele não fique no caminho e que eles possam descobrir um pouco mais sobre o Miniman. Então essa parte eu achei muito massa, né? Muito, muito legal mesmo. Então eu acho que esses foram os dois pontos principais da série nesse quarto episódio. Paralelo a isso, a gente tem o desenvolvimento do Triângulo Amoroso, né? Porque tem o Mark que tá saindo lá com aquela garota da escola, a garota normal, e ao mesmo tempo que ele parece se importar com ela, ele não se importa o suficiente pra revelar a sua identidade secreta. E por que eu tô falando do Triângulo Amoroso? Porque quando ele fala na escola pra Yves, né? Pra garota ruiva, que tá saindo lá com a menina, ela fala assim, é, sair com jeito normal só dá problema. E a gente sente que ela, não sei, talvez seja impressão minha, que ela tá começando a sentir alguma coisa pelo Mark, não sabemos. Mas eu acho que no futuro a gente vai ver esse Triângulo Amoroso aí um pouco mais em ação. E o que acontece? Qual é a grande participação do Invisible nesse episódio? O pai dele, né? O Omni-Man, ele é convidado pelo Cecil pra ir até Marte pra escoltar uma nave espacial e garantir que os astronautas eles vão chegar e voltar do Planeta Vermelho sem grandes problemas. Só que o Omni-Man, ele não quer ir e tudo. Enfim, o Invisible, ele se candidata, né? Não, deixa que eu vou e tudo. Ele não sabia que essa viagem iria durar, sei lá, duas semanas. Mas ele vai mesmo assim. E chegando lá, dá uma merda gigante. O Invisible se distrai por alguns segundos e, de repente, os astronautas desapareceram. E quando ele se dá conta, eles estão no subterrâneo, que é onde moram os marcianos, né? Os habitantes daquele planeta. E eles estão prontos pra matar os humanos. Por quê? Porque, aparentemente, em Marte vive uma espécie de parasita, sei lá, uns bichos parecidos com os povos e tudo, que eles são capazes de dominar e subjugar os humanos. E se isso acontecer, aí eles vão partir pra exterminar os marcianos, né? Então, pra evitar que isso aconteça, os marcianos vão matar logo ali os astronautas e impedir que isso ocorra. Só que daí aparece o Invisible e cumpre a sua missão, que, como eu disse no início, era proteger a tripulação dessa nave. Então, eles pegam o pessoal, saem voando, enfim, eles conseguem retornar pra Terra. Só que daí tem uma surpresa. Esses bichos, eles são meio transmorfos, né? Então, eles estão lá, meio que camuflados no traje dos astronautas. E, com certeza, isso vai dar uma merda tremenda quando eles chegarem de volta no planeta Terra. Então, são esses os principais destaques desse quarto episódio, que, na minha opinião, não foi tão bom quanto os três primeiros, tá? Mas foi um episódio que serviu pra preparar o terreno pra o que vem em seguida, né? Que, aparentemente, vai ser essa invasão desses bichos alienígenas. E aprofundar um pouco mais, né? O segredo, né? O que tem em torno do Omneman, que... Não sei. Eu ainda acho que ele veio pra Terra com a missão de destruí-la. Tá se fazendo de bonzinho, de guardião e tudo. Mas, em algum momento, ele vai chegar lá e vai destruir tudo, né? Não sei se é verdade. Também não sei qual seria o motivo. Mas ele já mostrou que é cruel. Porque, no último episódio, ele entrou lá no portal e arregaçou o planeta dos caras lá. Você se lembra disso, né? Quando ele voltou pra Terra Barbuda e tudo. Então, bicho, ele já mostrou que é um cara cruel, né? Também pelo que fez com os guardiões globais. Então, acho que vai dar uma grande merda. Não sei o que é que ele tá esperando. Também não entendo quais seriam as motivações. Eu não entendo por que ele precisaria do Mark por isso. Eu não sei sequer se os sentimentos dele pela família são genuínos. Será que ele realmente ama, sim, a mulher? Será que ela fez ele mudar de alguma forma? Enfim, eu tô gostando demais da série. E eu quero saber o que é que você tá achando. Me diz aí nos comentários o que foi que você achou do quarto episódio. O que é que você tá achando da série como um todo. Me fala aí também o que é que você acha que vai acontecer. Quais são as reais intenções do Omniman. Não vale comentar se você já leu o Gibi, né? Aí é covardia. Eu não li, então eu tô livre pra ficar aqui pensando no que é que vai acontecer e tudo. Mas se você já leu, né? Não fica enchendo a agenda de spoiler aí embaixo. Se bem que, eu acredito que o pessoal vai acabar mudando um pouquinho os detalhes aqui e acolá. Mas enfim, você já entendeu, né? Então, eu fico aguardando aí a sua interação. E, como sempre, esquece de deixar aquele bom e velho joinha. E se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.